Lutar com palavras é a luta mais vã. Enquanto lutamos, mal rompe a manhã. São muitas, eu pouco. Algumas tão fortes como o javarismo. Não me julgo louca. Se o fosse, teria poder de encantá-las. Mas, lúcida e fria, apareço e tento apanhar algumas para meu sustento num dia de vida. Deixam-se enlaçar, tontas à carícia e súbito fogem. E não há ameaça e nem há servícia que a traga de novo ao centro da praça. Insisto, sou neto, busco persuadivas. Ser lisei escrava de rara humildade. Não há ameaça e nem um trago de zanga ou de esbosto. Sem ouvir desliza, perpassam leguíssimas e viram-me o rosto. Lutar com palavras parece sem fruto. Não tem carne sem fruto. Entretanto, luto. A palavra é a palavra. Digo exasperada. Se me desafias, aceito o combate. Quisera possuir-te neste descampado. Sem roteiro de unha ou marca de dente nessa pele clara. Preferes o amor de uma posse impura e que venha o gozo da maior tortura. Luto corpo a corpo. Luto todo o tempo. Sem maior proveito que o da caça ao vento. Não encontro vestes. Não seguro formas. É truído o inimigo que me dobla os músculos e rice das normas da boa peleja. E luto-me às vezes. Presinto que a entrega se consumará. Já vejo palavras em coro submisso. Está me ofertando seu velho calor. Aquela sua glória feita de mistério. Outra, seu desdém. Outra, seu silo. E o sapiente amor me ensina a fluir de cada palavra a essência captada. O sutil queixo. Mas ai... É o instante de interabrir os olhos. Entre beijo e boca, tudo se evapora. O ciclo do dia. Hora se conclui. E o inútil duelo jamais se resolve. O teu rosto belo. Ó palavra. Esplende na cruza da noite que toda me envolve. Tamanha paixão e nenhum percúrio. Cerradas as portas, a luta prossegue nas ruas do sol. P哲 gör ela. Ó palavra. Aplausos